Namastê Beach, você também está legal, eu quero saber e eu estou muito bem obrigado por perguntar. E hoje eu vou estar te respondendo mais algumas perguntas sobre a Austrália, então você já sabe que você está no YouTubando na Austrália. Então vamos começar? Sem muita enrolação, vamos tentar ser rápido. Essa pergunta veio do Guilherme Aloha, ele diz que é mais um brasileiro apaixonadíssimo pela Austrália, já assistiu quase todos os meus vídeos, porque quase todos. Ok, a pergunta é, eu gostaria de saber se tem uma idade limite para poder fazer intercâmbio na Austrália, pois eu já fiz 30 anos, muito obrigado e sucesso sempre. Olha, eu nunca ouvi falar de idade limite para se fazer intercâmbio, até porque enquanto você está vivo, talvez você queira melhorar como pessoa, talvez você queira estudar coisas diferentes, talvez você queira estudar inglês. Então, pelo que eu saiba, não existe limite, mas eu não sou dono da verdade, eu não sei se de uma hora para outra, eles podem simplesmente falar, olha, a idade limite é 5 anos, então se você tem 6 anos para cima, você não pode estudar. Claro que eu estou brincando, mas até então, pelo que eu saiba, não existe, porém, não custa nada você se informar, existe um site da imigração australiana que se chama www.imi.gov.au E se você quiser ser direcionado para ele, basta você clicar no box de informação, porque o endereço está lá também. Então, se é o que você quer estudar com 30 anos, meu querido, manda ver. Eu vim para a Austrália com 35 anos, então, o que fica mais difícil é o fato da sua idade ser um pouco mais avançada, aí sim, se você quiser aplicar para o visto de residente permanente, as coisas mudam um pouco, mas para estudar, não, você está trazendo dinheiro para a Austrália, então, não. Próxima pergunta, que é do 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 Rebelo, olha o sol, olha o sol vindo com tudo, hein? Fala Emerson, beleza? Beleza! Um dos meus sonhos é morar na Austrália e gostaria muito de saber como é a criminalidade no país, se tem relação com a violência no Brasil, que está aumentando constantemente e muito rápido. Valeu! Claro que aqui existe criminalidade, tem muita gente que fala, eu vou para a Austrália porque lá nada acontece, não é por aí. Aqui a gente tem problemas sérios sim, tem assassinato, tem roubo, tem furto, tem tudo que você possa imaginar, tudo de ruim acontece em qualquer lugar do mundo, só que é muito menor o índice de criminalidade do que o índice de criminalidade no Brasil. Mas também vamos deixar uma coisa bem clara, olha a quantidade de população que a gente tem no Brasil e a quantidade que a gente tem na Austrália. Hoje no Brasil nós somos quase 200 milhões de pessoas e aqui na Austrália hoje nós chegamos ao índice de 25 milhões. A Austrália tem um pouquinho mais de 10% da população total do Brasil, então claro que a criminalidade tem que ser muito menor. E por ser uma população muito menor, o serviço de inteligência aqui consegue ser muito mais eficiente, então a criminalidade aqui não é tão alta como a gente vê o que acontece no Brasil, mas tem criminalidade sim. E para piorar um pouquinho mais, aqui na Austrália a gente tem um problema de terrorismo. é, tudo bem que a polícia daqui é muito boa, mas já existe aquela neurose de que alguma coisa pode acontecer, afinal de contas a Austrália está aliada aos Estados Unidos, a Inglaterra para atacar esses terroristas que estão espalhados aí pelo mundo. Então a criminalidade aqui é muito menor, mas existe e a gente tem também um problema de terrorismo que está chegando aqui. Está chegando não, sempre esteve aqui, mas agora a gente está começando a saber um pouquinho mais, mas mesmo assim a sua vida vai ser muito mais tranquila do que a do Brasil. Por que? Porque afinal de contas as pessoas aqui tem possibilidade de ganhar bem, então quando ela ganhar bem, ela não precisa roubar, quer dizer, tem mentes doentias, mas em suma é isso, quando você tem qualidade de vida, quando você pode comprar, você compra, você não rouba. É isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos então para a próxima pergunta. Estou usando o celular para responder. Essa pergunta é do Murilo Ramos Pires. Eu tenho descendência italiana e queria saber se com isso eu consigo tirar meu visto permanente para a Austrália. Responda por favor. Não, não é assim. Para você ter visto permanente existem vários fatores. Ou você tem que estar casado com alguma pessoa que seja australiana, ou você tem que aplicar através dos seus skills, que é tudo aquilo que você estudou, então você vai conseguir uma pontuação. ou então você tem que ser convidado por uma empresa para trabalhar aqui e aí você vai ter um visto de trabalho e depois você tenta aplicar para o permanente residente. Então o fato de você ser europeu não te ajuda em absolutamente nada nesse processo. Aliás, esse processo é igual para todo mundo de qualquer lugar do mundo. Sinto muito, mas a resposta é não. A próxima pergunta é da Julia de la Cruz. Emerson, eu estava com algumas dúvidas. Minha mãe e eu estamos pensando em nos mudar para a Austrália daqui a um ano e meio para que eu e meu irmão possamos estudar e ela trabalhar. Como fazemos para tirar o visto? Se ela está querendo vir aqui só trabalhar, não é assim não, tá? A melhor forma de vir aqui para a Austrália é como turista, mas aí você não pode trabalhar, você só pode ficar aqui em um período estipulado pela Austrália. Depois disso você tem que ir embora. Ou como visto de estudante. Com o visto de estudante aí sim a pessoa pode trabalhar e estudar. Mas não é trabalho full time, é trabalho de 20 horas porque ela estuda full time, tá? Período integral. Com um subemprego como cleaner, ela seria capaz de nos sustentar na Austrália? Hum, meio difícil. Depende, porque como cleaner ela vai ganhar uma média de 15 a 20 dólares a hora. Se ela não tem visto de trabalho, ela só vai poder trabalhar 20 horas. Então fica difícil pagar todas as contas, como aluguel, supermercado e tudo mais e sustentar uma família. Mas não é impossível. Talvez até consiga ter uma vida digna, mas bem apertada, tá? Ela poderia procurar e fazer entrevistas através do Brasil? Não. Não, deixa eu te dizer o que acontece. As pessoas tem uma visão muito romântica do que é a vida na Austrália. A grande maioria pensa que é só chegar aqui que vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário, vai ter uma vida luxuosa. Não é assim. A pessoa trabalhando ela tem uma vida digna, mas ela também não é rica, tá? Ela tem uma vida normal. Então o que acontece? Para trabalhar de cleaner, isso é a opção mais básica que uma pessoa tem no seu emprego. Então tem muitas opções. Porque todo mundo que chega aqui e não pode trabalhar na sua área, tem que ir atrás de subemprego. E cleaner é um desses empregos. Então existem muitas opções aqui. Uma pessoa não vai entrar em contato com alguém no Brasil para encontrar um cleaner. A não ser que aconteça um milagre. Mas eu nunca ouvi falar disso e acho quase impossível. Então por que eu vou entrevistar uma pessoa que está no Brasil para fazer faxina na minha casa, sendo que eu tenho opções a rodo. Tem muita gente aqui que eu posso procurar ou até uma agência especializada nisso. E até uma agência que queira te contratar, ela vai contratar quem está morando aqui. Porque essa pessoa já tem o vício para trabalhar, já está tudo certinho. Vício para trabalhar pode ser até aquele dia estudante que está preparado para trabalhar 20 horas, tá? Mas é muito mais fácil você contratar uma pessoa que está aqui do que uma pessoa que está no Brasil. E principalmente numa profissão de cleaner, né? Então espero ter respondido a sua pergunta e é isso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau! Tchau, tchau!